MÚSICA 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 A perseguição foi intensa. Inclusive o garupa lá efetou o disparo e não parou nem um minuto. Ao chegar aqui já nessa localidade, ele pulou da moto e entrou dentro do mato. Dois foram pegos depois, e o outro em seguida, mais na frente. E nós fazendo a busca, até encontrar, conseguimos localizar essa arco. Eles se esconderam aqui nessa roça que tem aqui. Eles entraram e adentraram um armoito que tem aqui dentro dessa roça. Esse cara escondido aí, enquanto a gente sair, mas depois de rodar muito, a gente conseguiu localizar os mesmos aí. Aí já estamos conduzindo os dois para sentar e fazer o procedimento. Eu saí da Blitz. Tava rancando uma Blitz, eu saí da Blitz. Não tem nada não, filho. Nada não.